Música Fala galera, aqui quem falou no bacon Hoje é que você me traz mais um vídeo de Ark Extreme Gaia no canal pra vocês Diretamente da nossa série bolada Galera, é o seguinte Eu tava dando umas travadas Mas eu acho que eu resolvi Era o Action que eu tinha atualizado Galera, eu tava dando umas travadas Eu botei uma versão mais antiga, inclusive o meu FPS melhorou bastante Pelo que eu tô vendo aqui Tá mantendo uma taxa de 60 a mais Eu tô vendo aqui, tá muito bom cara Que isso jovem Que isso rapaz, tá muito liso pra mim Galera, dessa vez Deixa nos comentários como é que ficou, se melhorou ou não Bom, eu comentei no vídeo A galera decidiu que eu queria que pra upar Pouca vida nesse bicho E boa parte em melee Então a gente vai fazer isso no nosso Rock Drake E vamos lá upar ele já Só deixa eu ver aqui Se eu tenho poções, eu tenho poções Já tá ótimo cara Então poções, vamos pegar aqui só Vê se a gente acha algumas poçãozinhas de XP Poxa, meu espino perdeu a cela É, realmente ele perdeu a cela Deve ter bugado Ou será que se eu tentar Eu tirei a cela Eu não tirei a cela Sei lá, aconteceu com a cela do meu espino Esse Mastercraft Gaia Shield aqui Deixa eu ver como é que é isso Vem aqui Também não equipa Equipa? Ah tá Deixa eu ver Ah, da hora Tem um simbolozinho de Gaia Dá pra usar os dois? Dá Interessante Bom Poção de XP Poção de XP Olha, já tava com a aparência nova Ah, perdeu a cela também Caraca, boa parte dos bichos perderam a cela Ainda bem que algumas das celas a gente já tem tirado O Terrorbird não perdeu Por que será? Ah, deixa eu ver quando esse Terrorbird tá batendo Se pá, ele tá batendo quase a mesma coisa que o Espino Deixa eu ver Acho que a classe do Demônio é forte, galera Por isso que eles batem tanto Cadê? E o level dele era bem alto também, né? Ah, tem um Tartaruga aqui Vamos ver Nossa, ele tá batendo mais que o Espino 10 mil! Ele tá batendo mais que o Espino, cara Caraca Que doideira Vamos lá Caraca, o meu FES tá muito bom, galera Ainda bem que eu desatualizei o Action Baixei uma versão mais antiga Eu tô sentindo muito liso dessa vez Você perdeu a cela? Nossa senhora, ainda bem, cara Porque a sua cela é É acima da média Eu vou começar o pano só esse dano aqui E vou aumentar um pouquinho de vida Pra depois a gente focar só em vida Ah, poção de XP que a gente tem aqui Oh, já tem uma cela de Divino Charlycterion Ah, elixir Só temos aquele médium ali Deixa eu pensar onde eu posso pegar um bagulho de XP Ali pra baixo Deixa eu já usar essa poção aqui Frente lá Mano, o FES tá muito bom, galera Não tá descendo pra baixo de 60 Mas eu fiz muita coisa também Ah, agora abaixou na hora que eu quebrei as árvores Eu desinstalei minha placa 100% Fiz várias coisas pra ver se melhorava, galera Eu tô tentando subir no topo desse negócio Porque ali tem um baúzinho de XP Cadê o baúzinho? Não tô vendo Já tá aberto A gente já pegou esse, cara Agora eu não faço ideia onde vai ter outro, não Eu vou ir atrás de uns Hex Hex da XP legal Agora tá dando umas lagadas mesmo Mas é porque tá renderizando o mapa Toma, seus Coel Toma, seus Coel Vamos ver se a voz vai continuar lagando Eu acho que resolveu, galera Vamos ver 1850 Mano, esse bicho vai ficar muito forte Vai ficar muito forte Ok Nove pontinhos Rafa, ele quando entra na água ele não sai Fácil Toma aqui Vem cá, para, sir Dá pra botar rápido Esse aqui eu não ia colocar fogo em você Ao menos colocou Toma Toma Pô, nem morreu pra mim, cara Que vergonha Não contou a kill Tem que pegar porque Toma Ok Ah, e o Rock Drake é muito rápido Por isso também que dá uns lagzinhos Olha a Gentavis Que linda Mudaram a aparência da Gentavis Mudaram a aparência dela Pelo que parece É Pena que era Mudaram mesmo Ah, inclusive O meu spin Será que mudou? Nem reparei Será que eles atualizaram o mod? Depois eu vou até dar uma lida no mod Ver o que atualizou Panam, panam, panam Deixa eu ver pra cá Ok Ah, vou colocar uma vida nela aqui Só pra não falar que eu não coloquei Vou colocar o resto tudo em melee agora, galera Tudo em melee Eu queria encontrar uns bichos que dá XP, né, mano Esses bichos que a gente tá matando aqui não dá XP, não Bem pouco Olha, divina aí, Diplodocus Esse aqui é novo Esse aqui não existia, não Os dois brancos morreram Ok Tem um Ternotaurus Você vai ter vida, de certeza Mas você me dá dano? Desde quando? Ok 140 a você Eu não tô Onde é que eu tô? Essa neblina aqui tá me cegando hard E as árvores também atrapalham, né, mano? Vem cá Vem cá, Sua Zé Jantava Deixa eu ver aqui Dois caem pouquinho já Dois caem pouquinho já Pô, os bichos não levam meio baixinho, né, mano? Tudo na média de cento e pouquinho Cento e quarenta Deixa eu ver se vai continuar assim Deixa eu matar aquelas duas ali Vem cá, vocês C20 Ah, um canguru do mod Ok Vem cá, Parasauro Por que você não fica putasso comigo? Ó, esse morcego é level alto 220, viu? Não sei que tivesse level baixo Mas não tá não Tá normal Tem um reczeiro aqui Que eu vi ali, ó Reczeiro da XP Reczeiro da XP Vem cá, reczeiro As pedras me atrapalham, cara E aí, reczeiro? Vai ficar me trolando? Vai ficar me dibrando, maluco? Vem pra porrada aqui, tio Não sei Fica bravo mesmo Que eu tô bravo também Porrada vai comer aqui agora Toma Toma Escorpião que tava embaixo Já foi Você também já vai na próxima Tchau Falou pra você, seu Miséra Cadê? Eu quero Encontrar mais bichão Que dê bastante XP E por sinal Eu não estou achando nenhum Tem gigano, cara Gigano é meio riscado A gente tentar Mas não precisa nada Tentar também, não Nossa cela aqui É muito forte, cara Por mais que seja um gigano Ele não vai arrancar Muito a coisa da gente, não Passou o dano pra porcentagem Aí, ó Já chega como? Dando aquele tapão De 2k e 900 Na base dele Nossa, o action Tá bem na vida Tira o action daí, meu filho Tira o action daí, meu filho Porque é um gigano Não podemos brincar com gigano Toma 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 Ai, ai Pensei que você tinha me tirado da cela Já pode morrer já, tá? Oh Morre aí, cara Morre aí, cara Morre aí, cara Level 380 Aí sim Aí eu vou ganhar XP, hein Ó, tem outra aqui, ó Vou cair na porrada Pode safar, não Pode safar, não E esse aqui vai morrer mais rápido ainda Porque Ele, além dele tomar o dano normal Ele tomou o dano do fogo Só que eu tô Tomando muito dano também Esse é level alto, cara Tá maluco, tio Esse tá me arrancando vida Agora que eu tô com uma cela com 184 de armor Ok, 360 também Vamos dar essa poção aí, cara Urgente Ok, 84 pontos Mas vai ter muito mais, eu acho Porque não contabilizou esse último agora, não Ah Ah Contabilizou sim Vamos ver Vamos ver como é que ele tá ficando Tem outro gigante aqui? Tem um mutão ali embaixo Eu acho que eu tinha visto um gigante por aqui, ó Nessa montanha Tem o tiranos ali Dá uma curva aqui Pra ir lá naquele o tiranos 11k de dano Toma Toma esse daninho aí, pô Toma esse daninho aí, pô Contra ele na montanha Porque eu não tô achando, não Falta tão pouco pra upar, mano Seria interessante a gente achar ele Ó, acho aquele ali da XP, ó Vamos aqui, vamos aqui Vai da frente, vai da frente Olha esse daqui Olha esse grupinho do mal aqui Ih, mas aí não tem nenhum level alto Pô, aí não resolve Tudo level baixo Tem uma última esperança aqui, cara Vamos ali Tem mais uma esperança aqui ainda E aí, seus malucos Toma aí, Rex Olha um pinteiro putaço aqui Não tenho medo não Mata tudo, mata tudo Sem exceção Caraca, o Terrorbird ainda é mais forte Que esse Rock Drake, cara Já parou pra pensar nisso? É poder ou não é daquele Rock Drake? Bom, daquele Ah, mas eu acho que ele vai ficar mais forte, cara Tancando 8k já A probabilidade diz que ele vai ficar mais forte A poção de XP acabou bem na hora Que a gente matou esses dois bichos ali Deixa eu pensar O que eu posso matar aqui Pra tentar upar esse level Ai, acabou o gás Eu queria um alfazinho, né, mano Mas eu não tô achando mais alfa O bonde dos alfas desapareceu Ah, nem vou tentar te matar, não Você é forte Tem vários Rex aqui, ó Vai ser vocês mesmo Toma 240 esse aqui Tem um outro ali embaixo Que eu tô ligado Vem cá, Rex Vem cá, Rex 180 Vamos ver 126 cards de XP, mano Que triste Que triste, rapaz Vou lá pra ilha dos carnívoros Olha a velocidade que a gente engatou aqui Vamos matar esse titanossauro aqui Eu duvido a gente não pegar level máximo Nossa, a gente não encanada Ah, tem um alfa rápido aqui Morreu Deixa eu ver Acho que o alfa rápido Não vai dar XP suficiente pra esse, não Deus, cai 500 Só que a gente arranca dele, cara É muita defesa que esse bicho tem Tá maluco Toma Toma Eu não ia te matar, não, cara Mas No meu caminho Eu só tinha você Então Eu não pude negar Só tinha você No meu caminho, cara Mas se bobear Eu vou acabar perdendo o frag, cara Tem outro ali na frente, ó Caso a gente necessite Tem um ali Descendo o morro ali, ó Toma 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 Tem que ver se eu vou conseguir pegar a kill, né, mano Consegui Nice Então level máximo agora De certeza Level máximo Vamos ver quanto de dano Uma paradinha pra dar uma cagada 9.790, galera Não passou O Terror Bird O Terror Bird ainda é mais forte, galera Sobressaindo ainda um pouquinho O nosso Terror Bird Deixa eu ver o que você tem Ahn 18.690, não dá pra matar assim fácil, não Mas acho que dá pra matar assim Mas eu não vou tentar, não, galera Só por garantia, né Melhor evitar Ao menos por enquanto Galera Então, galera É o seguinte Nosso videozinho vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E eu pôrmos o nosso Rock Day Que fume ali Igual vocês pediram aí Ficou até que bolado Ficou mais ou menos É, tá interessante, galera Tá fraco não, viu Vou falar o real Tá bem forte Então é isso aí Valeu, falou E é nóis E é nóis Tchau.